Não, é outra coisa, olha o timinho que a gente pegou. Tudo viado, tudo viado. Mas vai mudar muita coisa assim, mas assim, FPS não vai aumentar, né? Que FPS é placa de vídeo. Eu vou tentar diminuir a resolução. FPS é placa de vídeo, né? Mas o que vai melhorar é... Vai ficar mais liso. A tela maior também puxa um pouco mais de FPS, que exige um pouco mais da placa de vídeo, por causa da resolução. Mas também não perde muita coisa. Pega a Valkyrie aí alguém, cara, pra socar a câmera lá fora. Boa! Olha eu fazendo o músculo ali. Brabão. Brabulheta mesmo. Tô jogando com o Vroiter, com a Cherry, com o Bullet. Tá o Daemon aqui também. É arroz de festa, gente. É nóis. Fala, Matheus. Salve, irmão. Figue, nunca me manda salve. Beleza, Raikov. Ah, não dá pra jogar a câmera lá fora. Por que não? Vermelho? Não dá? Ah, vermelho não. Os caras saírem lá. Ah, mas daí é foda, né? Ah, legal eles fazerem isso, hein? Legal. Não, ia ser muito... Bom, muito apelão. Muito apelão. Tava no pique tão bom, fui dar uma ré. Tô ouvindo montanha, hein? Não tenho o escudo, pelo menos. Vou quebrar aqui. Vou quebrar já. Quebrar os dois na frente. Deixem botar os bagulhos aqui. Não acredito nisso. O quê? O vidro do carro quebra. Agora? O vidro do carro quebra. Cara, então não tem mais como defender atrás daquele carro. Não. Ó, tem que ficar ligado aqui que o animal não botou o... Foda. Porra, como é que... Ai, tá foda. Olha a câmera lá pra mim. Ó, tem o rapel aí invertido. Nossa, eu fiquei tão animada que... Olha a câmera ali da bomba, B. Pra alguém entrar. Tem costas. Tem rapel invertido. Brói, rapel invertido. Na frente e tem o atrás do carro. Boa bala. Bonita bala. Tem mais um ali, Brói. Quero matar o que foi na esquerda. Tá, rapel invertido bem na direita. Bem na direita. Bem na direita. Bem na direitinha em cima. Não, não é isso. Não é isso. Vou espotar. Olha lá. Bota, querido. Puta, dentro da... Escada. Escada. Boa, tirão, hein. Tem mais um ali, mais um ali. Aí que é. Tá na porta. Fica aí, vou te falar. Tá vindo, meteu a casa, estrefando, 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 estrefando. Porra, jogou muito, jogou muito. Não, eu fiquei tão animada que agora o vidro quebra. Nossa, eu tô muito feliz. Sim, mano. A C4 me denunciou. Cara, esse vidro fodido aí. Cara, eu curti muito isso. Eu não ia matar ele só por causa desse vidro. É muito apelão. Quem eu acho que vai usar esse amuleto coloridinho? Eu tô usando. Floyden, né? Do sul, né? Vai com E, né? Barbaridade, tchê. Eu vou pegar o Thermite, então. Porque isso adorou pra mim. E eu sou bom. Brincadeira. Os operadores são bons, cara. Acho que vão entrar no meta, sim. Eu tô usando amuletinho. Porque quando tu atira, ele fica vibrando. Eu vou na sezona policial. Tu viu isso, Bullet? Você entendeu o que eu falei? Entendi. Agora não tem como ficar atrás daquela van. Não tem como ficar atrás daquele carro que tá ali atrás da... Não tem como fazer nada. Que bom, cara. Porque era ridículo. Era essa da hora se a defesa tivesse um RPG. Beleza. Porra? Eu queria jogar uma bomba atômica também. É, por que não? Pra alimentar, todo mundo tá atacando. Claro. Pra ser super reequilibrado também. Abrir aquela van branca que tem dentro. Na caçamba dela ia ter um RPG. Tu pegava lá. Não, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz. Não, é do nosso time mesmo. Terror AWP. Terror AWP. Terror AWP não conseguiu se esconder, cara. Vai funcionar meu alt-chain. Eu vou sair explodindo o vinho de todos os carros agora. Só pelo simples fato de eles quebrarem. Muito bom. Não, eu sou retardada. Porque assim, se eu vejo parada na parede, tipo um quadro, um relógio, eu tenho que atirar pra derrubar. Eu tenho nervoso de ficar na parede. Até divide, então, você passar o tempo inteiro jogando fazendo isso. E fechando a porta do carro. Ah, divide, eu não curti muito o jogo. É muito tiro na cabeça. É RPGzão, né? É que é muito tiro pra matar um personagem, tá louco? Não gostei do D.Vidia. Não é o tipo do jogo que eu curto. Porra, já tava lá fora, mano. Gostou, né, o D.Vidia? Tô jogando os personagens novos. Cara, eu gosto de RPG, né? Tô variando. Se liga, se liga. Olha que parada maravilhosa. Ah, esse aqui não quebra. Ah, é que o caveirão não quebra. Caveirão não quebra. Olha que merda, cara. Porra, Terror, sai peito da minha. Olha, ela tá quebrada ali em cima, ó, Zick. É. Do que é brabo, ó. Ela tá quebrada aqui, hein? E aí, ô? Falei pros equipe. Cadê o... Eu tô chegando. Já quebrei todos os vidros. Vou ficar só na trocação. Ah, tem camerazinha externa aqui, otário. Vou ver isso aqui. Centa quebrar o mais rápido possível aí, cara. É, mas cadê o coisa? Tu vai jogar o negócio aí? Vê se não tem os vagabundos aqui. Vou ver, vou ver agora, vou ver agora, vou ver agora. Tem não, tá livre. Qual o lugar que eu quero botar aqui, né? Qualquer um, se você quiser. Cadê o meu drone? Cadê o meu drone? Atrás da van branca. Que tiro lindo! Atrás da van branca. Atrás da caixa lá onde eu marquei, ó. Atrás da van branca? Você não consegue estourar o outro lado ali, não? Ai, ai. Eu tenho medo. Tem medo? O drone acima. Marca aqui as costas, pode ruxar aqui, ó. O drone acima. Valeu, valeu. Sem munição! Parece que eu amei esse carro quebrado aqui. Pelo amor de Deus. Direita não tem ninguém. Tem sim, lá no fundo. Atrás da caixa tem. Não, pera, pera. Lá no fundo tem, é verdade. Lá no fundo tem. Ai, dá pra fazer uma parada bacana. Boa, bolete. Tá entrando já? Tá com dois, vai. Vou entrar. Direita e esquerda. Vou entrar. Quebra a câmera, clã. Tem direita e esquerda. Tô dentro já, tô dentro já. Aí. O Broiter me matou. Boa! Vamos eliminar. Achou o por... Ter mais, filhada. Jogar com a Valkyria, que a galera tá pedindo. Joga com a Valkyria. Joga com a Valkyria, esse aqui. Joga. Nossa, eu tô muito feliz. Que isso? A Valkyria, clã. Novos pixels. Altos pixels. O brônica. O carinha lá do... Agora eu me esqueci. Fala, retardelli, beleza, irmão? Ericão, tá todo vapor. Ericão, ele tá arrebentando a boca do balão, hein, filho. E aí, os moleque tão falando justamente disso aqui no PS4. Deixa eu ver aqui. Mantenha a área e as bombas protegidas. Opa, foi mal. Deixa eu lançar a fraldinha. Hora de reforçar a proteção. Vou atrás, filho. Fortalece a garagem ali. Eu vou fortalecer aí em cima. Fortalecer a bombear. Fortalecer a bombear. Uma bomba da defesa de acordo. Nova gravação ativa. Opa, rollback. Olha meu ping. Fortalecer a proteção. Fortalecer a proteção. Câmera ativada e a posta. Câmera ativada e a posta. Câmera normal, por favor. 10 segundos restantes. Tu foi no UBTV ou Zigueira? Eu já fui lá, mas... É bonito? É maneiro pra caralho. Eu tô indo lá de E26. Nossa, eu tô muito ansioso. Vou levar até meu priminho. Ele adora jogos e tudo mais. E ele conhece a Haru, o Panetone. Câmera... Ah, show de bola. Pô, é maneiro, cara. Vocês vão gostar. Pô, já fortaleceram tudo, cara. Acho que é a host deles, hein. Tá faltando... É tanta câmera que eu nem sei onde eu ponho mais, mano. Olha essa câmera aqui, hein, da escada. Nossa, gente. Dá uma... Ah, pô, você tirou. Você tirou o self, pessoa. Pera aí. Vou mandar uma aqui. Ó, quebrou ele. Botou uma aqui atrás dessa escada aqui. Ai, desculpa em cima. Eu vou morrer, vou morrer, vou morrer. Vai, nada. Eu tô muito mal. Eu tô muito mal. Não, estourou em cima. Alguém tem C4? Eu tenho, mas tô longe pra carai. Eu tô muito fedida, né, Capão? Eu tô muito fedida. Eu não, né? Vai ser uma belezinha só. Uh... Tô muito enrolado. Matou lá o parceiro lá, mano. Costa. Costa. Que lugar? Puto, o médico morreu ainda? Puta merda. Não sei, o cara falou. Ele tá por aí, ô. Nossa, eu tô muito enrolado. Costa em cima. O cara quer roxar. Vai tomar essa belezinha tóxica. Belezinhas tóxicas. Posicionando. Olha o drone, filho da puta. Falei, em cima de você. Olha a câmera aí, cara. Tem uma câmera... Eles acharam uma bomba. Você sabe o que fazer. Vai plantar. Vai plantar? Vou roxar, vou roxar. Porra, plantaram nenhum. Olha esse escudo, velho. Olha esse escudo, velho. Fudeu, mano. Direita, zigueira. Tem na direita. Tem na direita também. Aí. Fala, nice. Tem lá em cima. Vou deixar. Rei tudo. Meu Deus. Ai, caramba. Esse escudo é muito apelão. Ai, eu vou rei tudo, cara. Rei tudo. Rei tudo. E mais um pouco. Animal. Falei que eu perdi o game. Ah, olha esse escudo, cara. Ah, não gostei. Muito apelão. Tirei duas balas bonitas. Depois dei 78 tiros. Minha prima falou que você é bonita, Cherry. Que que é? Minha prima falou que você é bonita. Deixa eu ir com Blackbirds. Amiga do Revolto? Por obsequio. Amiga do Revolto. Posso ir com Blackbird? Tem histórias? Tem histórias aí? Porra, é, mano. Posso presencial, vou educar o Revolto. Qual o nome dela? Camila. Obrigada, Camila. Camila, e a valsa? Quando a gente vai treinar a valsa? Vai fazer 15 anos agora, quer que eu dança a valsa. Ah, vai fazer 15 anos? Ah, mentira. Estão me arrebentando, hein. Eu não tive festa de 15 anos. Eu também não. Ah. Você teve, Broly, festa de 15 anos? Claro. Com essa cara de boneco aí que tem. Porra. Mas ele é carioca? Ela é mora em Petrópolis aqui comigo. Ah, não é carioca, então. Ah, tá. Desculpa. Não é carioca. Ela é fluminense. Perdão. Teteropolitano, como é que é isso? Ih, alguém não, ninguém pegou Teremite. Como é que é? De Petrópolis é o quê? Teresópolis é teresopolitano. E Petrópolis? Petropolitano. Petropolitano. Petropolitano? Ah. Teresópolis eu sei. E Friburgo? Friburguense. É, um time de futebol. É, Nova Friburguense. Nova Friburguense, é. Que é Nova Friburgo. Friburguense, eu acho que eu tive futebol, né? O desativador foi recuperado. Eu e o Zigueiro somos vizinhos, pô. O desativador não está mais sob sua miraca. Tá boa aqui pra destruir a câmera, hein? É pronto, munição! Preciso de cobertura! Deixa eu ver se tem como estourar aqui, termite. Ih, estamos sem termite. Embaixo sem termite. É, vamos arrebentar. Vamos por cima aqui, então. Ih, está voltando aqui o personagem. Embaixo sem termite. Sober bend? E tem bend aqui. Entra... Entra... Vamos tentar entrar como é que é o nome do lugar, isso? Tem piano. É, você está onde? Vou entrar piano, calma aí. Já entrei aqui. É, piano não tem ninguém, não. Primeza redonda. Tem nada. Acho que deve estar lá no terceiro andar, se tiver alguém. Ah, vou subir. Mas eu estou descendo aqui por trás. Eu vou descer também, não. Parada que tem... Tem, terceiro andar, terceiro andar. Tem, tem. Tem, tem. Tem defusador mais. Toma o defusador aqui. Você deve recuperar o desativador. O desativador foi procedido novamente. Ah, eu vou puxar nesses caras aqui atrás. Eles estão desatentos? Vai. Vai que eu vou ficar. Puta merda, eu estou dentro da bomba e eu não consigo achar ninguém para matar. Vamos plantar, vamos plantar, vamos plantar. Vamos plantar, vamos plantar, vem plantar, vem plantar, Ozzy. Já está plantando? O que é isso? A red shot não pega. A red shot não pega. Vê se está defusando, vê se alguém está defusando. Nossa. Segura aí, seu intermite, novo meta. Novo meta, seu intermite. Plantei, estou plantando. Porra, porra. O Cherry cheio de perna, já estava tendo bomba, já limpou tudo. Nossa, eu estou muito mais livre com o Tart. Meu Deus do céu. Tem que ter coragem também. Cibola, meu Deus. Oi? Cibola, Cheery. Bittrox falou. Vou mais uma de Valkyria, tá? Cara, eu ri muito de tiro, cara. Pia da puta, meu. Cherry, você torce para o Fluminense. Todos os meus vídeos tem uma puta de uma bandeira do Fluminense atrás. Torço sim, meu amor. Eu já vi, eu notei isso. Fluminense é o pato do fogão. Ah, coitado. O fogão está mal, está mal, está mal. O Fluminense é rebento. Coitado. Vamos falar sobre, então, títulos cariocas. Ai, combinado. Vamos falar sobre títulos cariocas. Botafogo, quando vai no histórico, tem três da torcida. É, tem três. É isso aí mesmo. Nem falo de Botafogo. Eu conheço tudo Botafogo. O meu ex era da torcida, pelo amor de Deus. Ai, não. Que isso? Botafogo é... É, louro. De onde você tirou esse escuro do Batman? Porra, eu lembro desse vídeo, né? Pô, escuta aqui. É uma canaia, né, Romy? Escuta aqui. Eles vão roxar só de raiva. Escuta que eles vão roxar. Esse vídeo é muito bom mesmo. Vai roxar de raiva? Eles vão roxar de raiva. Camila, quero ser convidada pra sua festa, Camila. Ih, qual foi, rapaz? Eu só vou ver dançando, arrebentando a valsa. Vou gravar o zigueiro dançando valsa e vou postar no canal. Tem um drone escondido aqui dele. Tem um drone escondido aí, galera. Aqui, dentro da bomba, da garagem? É, bomba e B. Deve estar debaixo do carro, né? Debaixo dos carros. Não. Eu tinha quebrado essa janela. Ai, que delícia isso. Por que que periu? Não tem, não. Eu vou ficar no mesmo lugar de sempre. Cuidado, que estão estourando aqui em cima, zigueiro. Boa, bullet. Esse é o que não fala nada? Não, esse também. Esse também não fala nada. Não deixa tá cangada aqui, não, por favor. Tô olhando em cima. É o quê? Ligueiro, mas essa caixa vara. Mas eu tô muito tranquilão aqui, velho. O cara nem sabe que eu tô aqui. Agora eu tô de uma lada, galera. Belezinha, só. Putz. Vou dar a cara, não. Tá. Mas a camuflagem da mina é bem bonita, cara. Vai tomar um balão aí. Tá me olhando aí, vai tomar um balão aí, tio. Pra trás do carro. Ah, essas câmeras tão muito legais, gente. Ai, ai, ai. Entrou um drone. Não sei onde é que ele tá. Tem um atrás da van branca. Subiu aqui, mas tem um. Atrás da van... Ah, tá. Ah, achei o drone, clã. É, na realidade. Em cima da lata do Lee. Peraí, vou pegar. Achei, achei, achei. Peguei, 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 peguei. Uaaaaa. Nossa, ele mirou pra cima bem na hora. Tô marcando, bro. Não é tinha a cara, não. Eu tenho câmera aí, bro. Ah, tá com câmera? Tô, tô... Ah, eu tô vendo essa câmera. Tô vendo essa câmera. Tá andando no outro drone. Mirar a porta aí, terrorista. Pegou? Peguei. A gente ficou muito aqui, mano. Me avisa na garage... Ó, tem outro drone. Outro drone. Tô vendo barulho. Ah, direita. Tô direita. Pegou? Não. Vai plantar. Vai plantar. Vai plantar. Vai plantar. Minhas belezinhas estão prontas. Puta, tô cega. Jesus Cristo. É, caí. Fica vendo a câmera aí, então. Ah, escada, 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 escada. Entrou? Não, né? Matou. Tem mais uma escada, mais uma escada. Pera aí, bro. Tá entrando... Não entrou ainda, calma. Tá do lado de fora. Tá do lado de fora ainda. Boa, Cherry. Tem uma escada ainda. Tô marcando. Tá entrou. Tentando parar você. Cherry subiu. Puta merda. Calma, vai meter. Está estafando um pouquinho. Voltou. Tá de calma, calma. Voltou, 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 voltou. Um minuto, um minuto, um minuto. Tamo na vantagem. Ó, tem um do lado de fora, na esquerda. Na esquerda, nem bate o lado de fora. Ah, não morreu. Nossa, nem... Tá em cima, mano. Ele quebrou em cima, Cherry. Quebrou em cima. Quebrou em cima onde? Sim. Tá em cima do piano. Eu vou esportar. Voltei. Só de sacanagem pra tu ver. Ó, correu. Vai começar a descer, Cherry. Escada. Escada, Cherry. Escada. Calma, calma, calma. Calma, calma. Tá parado. Cravando. Ah, meu... Saiu. Saiu, falou. É o cara, o Terrorzinho. 30 segundos, 30 segundos. Espera apontar. Ele está pra garagem. Terrorzinho, se vier da escada, nós a vida. 20 segundos, calma. Eu tenho uma mão branca, uma mão branca, uma mão branca. Pula dando, pula dando, pula dando. Ruja daí, vai, moleque. Pula branca. Ai, meu Deus. Vai, Terrorzinho. Boa, moleque. Joga muito, faz teu nome, mulher. Rebenta a boca do baralho. Esse desgraçado, ele não morreu, cara. Boa. Às vezes esse jogo é muito mentiroso. Tá louco. Nossa, que nervoso esse jogo, cara. Sim, mano. É, mano. Acho que é o melhor que faz a despedida. O Vroiter, na hora que eu tirei, ele... Na hora que eu botei na coisa, ele quebrou o bagulho e te pegou por cima, cara. Puta que pariu, Zé, Zé. A vida, bicho. Consegue, né? Consegue. Eu consegui. Nós ganhamos embaixo, né? Então tem que ter termite. Vou pegar termite. Pera aí, deixa eu pegar o Black and Firms. Eu tenho que pegar termite. A gente ganhou embaixo? Não. Ah, é, pode crer. A gente ganhou. O Ruxou, se lembra? Ah, é. Lindo. Lembro, muito bem. Muito bem da granada. Eu vou de barba negra. Barbudão. Ah, mas o símbolo dele tá irado. Beleza, irmão? Essa caveirinha aí, olha. É, mas a pose dele tá homossexual mesmo. É, tá. Mó caveirinha, um cara barbudão forte. Tem que tá assim, fazendo uns dois. Com a .50 na mão e essa pose aí de quem, porra, derrapa nas curvas. Deu e gostou. Quem derrapa nas curvas. Não é 4x4. O Lactobacillus. É uma boa dica isso aí. Colocar a câmera lá fora. Mentira. Pra falar o banditinho de Outermites. Isso aí a gente vai trabalhando. A gente vai trabalhando. Pode ficar tranquilo. Gente, a criatividade. Eu queria ter essa criatividade pra criar nome, cara. O que eu tô fazendo? Eu gosto do clica na pélvice, mano. Eu gosto do clica na pélvice, mano. Sério. Olha o nick do vagabundo. Tem uns que estão irados lá. Astronauta gordo. Fica alerta. Seu trono localizou uma... E a criatividade da galera pra merda é monstruosa. Ah, vou fazer o mesmo lance que eu fiz, hein. Vamos ver se vai dar certo. Mas agora eu tenho um tremendo. Ah, é. E eu tenho contigo. Eu tenho contigo. Claro que eu vi sua mensagem aqui. Se quiser esperar eu destruir os bagulhos, aí depois pode fazer. Quem é Prim? Prima? É. Prima. Prima. Ah, Prima. Ela quer vir T.S. Prima. Ih, quem? Tua prima? Minha prima. Ih, é fã da Cherry. É fã da Cherry. Então não fala pro Revolts. É, então. Fica a dica. Eu tô me imaginando outras coisas aqui que eu tô te falando. Vou dar uma porrada no Revolts que ele vai vir. É, é. Exatamente. Vou dar logo um Educado. Deixa eu ver, ô Voitre. Vou dar logo um Edu... Não tem ninguém, não tem ninguém, não tem ninguém. Pode pôr. Pode pá. Pode pá. Boa. Nossa, tá muito bom estourar essas janelas. Minha nossa, cara. Que que é isso? Aí sim, Ubisoft. Tem um atrás da vã branca. Médico. Médico atrás da vã branca. Tá bem aberto o pixel da vã branca. O cara é ousado, hein? E tem um na esquerda ali na espera. Não pega meu drone, não. Olha, tá espotado a dente. Lá nos cana. Espera mais uns 30 segundos aqui, depois eu vou sair. Tudo é que eu acho que vai ter um puxador, hein? O cara apareceu, era só um tiro. Ah lá, de novo. Você tá fazendo tudo errado, não faz isso. Faz isso, Parker. Porra. Quem que tá quebrando essa porra aí? Figueirinha das balas. Duas pelotas. Tem um ali nas ferramentas, nos canas, sabe? Nas ferramentas? Tem lá no registro. Não olha, não olha, Evoitro. Taquei flecha. Trima câmera, não, né? Tanta câmera pra quê? É o A de servidores. Tu morreu? Não, tu não morreu. O aterrou. Boa. O aterrou. Me deitou, me deitou. Calma, volta. Tenta voltar, tenta voltar. Da onde que tu deitou? Peguei, 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 peguei. Peguei, matei. Boa. Ah. Preciso de cobertura. Eu miei ele. Boa demais. Mas tá bom assim. Porque daí agora a gente tá na vantagem. Vou tentar ruxar, vou ruxar. Deixar o desativador aqui atrás. Ruxei. Deitem aqui o dock. Tô dentro, tô dentro, tô dentro. Deitem o dock. Calma que eu tô me fudendo aqui nos arras. Plantar, baby. Plantar, baby. Seu ursinho, pode plantar. Vai atrás da patata. Dentro do ar. Ih, olha como é que o cara plantou. Tá dentro do ar, dentro do ar. Calma, zigueira. O cara vai plantar, zigueira. Protejam-o a todo custo. Sinti de vidro. Dez. Tem câmera lá dentro? Deixa eu ver se tem. Não. Não. Puta, tem um drone aqui muito mal feito. Vocês conseguem colocar? Alguém consegue colocar? Pode ser que o cara vai dar volta aí, zigueira. Não. Não tem drone restante. Terrorzinho tá mirando bem. Cuidado com o vidro agora que quebra. Já falei isso a porra inteira. A quebra, eu nem sabia. Ah, eu sabia. Não, não falei não, cara. Boa. Já falou a zigueira, favelado. Cuidado quebra? Pô, eu fui quebra. Ele tentou dar um defuser ali mesmo? Ninja? A visão tá doida. O terrorzinho não fez nada. O terrorzinho tá mirando ali. Não, não. Terror fez tudo num round. Fala, Rafa. Mecenas, beleza, irmão? Nem usa a equipe pra counterar. Então, Daniel, o que falou agora? Tá jogando há duas horas o vídeo. É, falei. Ó, viu? Deixa o cara falar, zigueira. Ah, desculpa, pode falar. Não falei nada, não. Dá rematch aí, dá barra de passo. Dá barra de passo. Vai dar.